Fala meu amigo, beleza? É muito bom estar de volta aqui para o canal e hoje eu vim trazer para vocês uma novidade aí no mundo da perfumaria. Eu estou falando aí desse carinha que está ali em cima ali e aí gente, também comenta aí depois o que vocês acharam do meu cenário que eu estou começando a montar umas coisas de novo em casa e voltando aí com força total para a produção de novo de conteúdo. Hoje gente, a gente vai falar um pouco mais dessa fragrância que teve pouquíssimo comentário aí no mundo da perfumaria que na minha opinião é uma excelente fragrância que todo mundo deveria conhecer. Eu estou falando para vocês aí do Celeto Ocha, que é uma nova fragrância da linha Celeto da Avatim, empresa baiana que fez muito sucesso com o lançamento do Celeto tradicional, que é quase uma releitura do Dior Home Intense. Inclusive tem resenha dele aqui no nosso canal, estou deixando aqui para vocês no iCard uma resenha muito boa falando sobre a fragrância. A primeira coisa que eu tenho que adiantar para vocês é que a apresentação da linha Celeto, ela mudou. Será que foi reformulada? É uma dúvida que eu estou tendo. Talvez eu compre o Celeto tradicional para estar trazendo para vocês uma resenha para saber se ele foi ou não reformulado. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, o que você acha, se eu devo ou não comprar esse perfume. Mas vamos falar do que interessa aqui, que no caso hoje é o nosso amigo Celeto Ocha. A primeira coisa que eu tenho que destacar aqui para vocês da fragrância, sem ser considerado o aroma, é que ele tem uma tampa magnética agora que o Celeto não tinha, está vendo? Porém, essa tampa aqui é nem um pouco confiável, tá? Ela é extremamente mole aqui, para ser bem sincero, de baixa qualidade, tá? Uma outra coisa também que eu tenho que admitir aqui para vocês é que aqui nessa parte da frente, ele vaza um pouco de perfume, tá bom? Então é uma preocupação um pouco que eu tive aqui, ele não é tão bem embalado assim, mas a fragrância em si que é o que interessa, né? Então vamos falar dela já desse exato momento. Gente, esse daqui foi um perfume que eu fui sentir na loja da Vatinha aqui na minha cidade, eu gostei demais e na mesma hora adquiriram para mim. Muito agradável, gente. Ele tem uma abertura que tem um aspecto herbáceo, ele lembra um pouco um patchouli, já mostra algumas notas verdes aqui na abertura, mas também com aspecto frutado, frutado é difícil, né? Também com aspecto frutado, que me lembra também um melão, algo bem assim, bem apetitoso, adocicado, um aspecto frutado na abertura muito agradável e que também tem aqui mistura de cítricos. Na minha opinião, aqui uma grapefruit na abertura, tá bom? Gente, eu não peguei a pirâmide olfativa aqui deles para estar trazendo para vocês, é literalmente o que vem aqui na minha cabeça, eu estou passando para vocês, eu já venho testando esse perfume aqui, vocês podem ver que ele tem um dedinho abaixo aqui, já está bem baixinho o frasco, tá? Eu venho testando ele já faz um tempo, para mim estar trazendo para vocês uma resenha bem completa realmente da fragrância, porque quando a gente pensa no aspecto ocean, né? Esse aspecto oceânico, a gente já pensa que o perfume não vai ter tanta performance assim. E curiosamente o Select Ocean, ele é o perfume que tem extrema performance na minha pele, não quer dizer que na sua vai ter, mas na minha pele ele se saiu bem. Eu consigo pegar ali umas 8 horas tranquilo nele, com uma sensação de perfumação boa até umas 5 horas mais ou menos, depois ele fica realmente bem um resquício do perfume, mas eu ainda consigo sentir ali a fragrância ainda se envolvendo com a minha química, a química da minha pele. Gente, extremamente agradável. No fundo dessa fragrância, na evolução, ele vai evoluindo para um aspecto mais verde, no mesmo tempo adocicado, que me encantou. Eu achei extremamente agradável. Achei assim, muito bem construído, muito bem balanceado. É um perfume que tem um aspecto levemente adocicado, mas é bem na medida. Então, não é aquele perfume extremamente doce para você aí que está muito chateado com esse aspecto que a gente está indo na perfumaria, né? Então, em todos os perfumes que estão saindo agora, é tudo muito doce, muito diferente, bem diferente do que a gente tinha anos atrás, né? E o Select Ocean, ele não vai nessa proposta. Ele vai realmente numa proposta que lembra um pouco desse marítimo mais na secagem, mas que no começo lembra um coquetel de frutas à beira da praia, sabe? Nossa, gente, eu vou usar ele hoje. É um perfume delicioso. Olha, se vocês quiserem como que borrifa perfume da forma correta, também tem um vídeo aqui que eu estou colocando aqui no iCard para vocês. Nossa, vídeo excelente, excelente. Coisas que ninguém te fala na hora de borrifar a sua fragrância, tá bom? Gente, um outro pedido que eu tenho para vocês também é para me seguirem aí no Instagram, gente. A gente tem uma família muito forte aqui no YouTube e, infelizmente, no Instagram não é tão forte assim. Eu estou devendo também conteúdos para vocês no Instagram, mas sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, eu vou estar postando no Instagram, no TikTok. Então, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Segue lá, dá essa força para a gente lá no Instagram também, para a gente crescer ainda mais essa comunidade que gosta de perfumes, botas, essa comunidade de pessoas realmente que querem se transformar aí através da aparência, da moda masculina, da maneira que se porta, que cheira, da maneira que se comporta nos locais. Eu vou estar trazendo muito vídeo novo, bacana, para o nosso canal. Bastante pauta interessante aí que eu tive estudando nesse tempo que eu fiquei meio afastado. Já faz um ano, já faz bastante tempo que eu fiquei afastado. Foram vários problemas que eu tive. Não vem ao caso, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um update para vocês disso, uma live, não sei o que vocês acharem melhor. Mas voltando aí à fragrância, gente, lembrando, se inscreve no canal, deixa um like e me segue lá no Instagram. Voltando aí à fragrância, gente. Uma fragrância extremamente deliciosa, pouquíssimo comentado. E aí fica aquela dúvida. Daniel, ele parece o seleto tradicional? Gente, não parece, tá bom? Vou falar bem a verdade para vocês. Eles não parecem o seleto tradicional. A opinião que eu tenho sobre essa fragrância é que eles pegaram do nome da família seleto da Vatim, que já é uma família extremamente comercializada, extremamente bem aceita pelo público, e colocaram o mesmo nome nele para, assim, otimizar as vendas do produto. Porque ele poderia ser completamente uma fragrância diferente, tá bom? Ele não tem o DNA do seleto, ele não tem aquela íris que a gente gosta do seleto, ele não tem aquele aspecto adocicado que lembra a UD do seleto, aquele acorde de UD do seleto, ele não tem presente aqui, tá bom? Ele não tem. Então, se você comprar esse perfume aqui achando que você não vai gostar dele porque você não gosta do seleto, talvez você goste dele porque ele não tem a cara do seleto. Ele simplesmente emerge aí, assim como a linha Malbec no nome da marca, para, assim, vender um pouquinho aí para o público, tá? Mas eu não estou desqualificando a fragrância aqui, como eu disse para vocês, é uma fragrância extremamente agradável, extremamente gostosa, envolvente, que para mim é uma joia perdida aí da perfumaria que a gente não está comentando, da perfumaria nacional que a gente não está comentando. A gente está comentando aí mais sobre outros grandes lançamentos de casa, como o Naturo Boticário e está esquecendo aí uma casa Vatim, que é excelente, um excelente custo-benefício porque esse perfume fica na faixa aí de R$140. E, gente, essa é a resenha expressa de hoje, espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da minha volta aqui para o canal e eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima!